Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo lá do canal do Feto, dando continuação num quadro que ele está fazendo, que é o fundo do poço da TV brasileira, parte 2. Bom, na verdade ele não está fazendo, ele já fez. Eu estou assistindo porque vocês também me pediram. Então bora ver juntos para vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites a poderosa Black Shark e a Fire Black. Isso está aqui para você beijar à vontade. Continue aí sentadinho e vindo visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, vamos fazer tempo direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária! Vamos lá. Seis e ônibus. Ou melhor, seis horas, onze e oito. Hã? Os ônibus da capital... E aí, vídeo? Seis e ônibus. Ou melhor, e aí, pessoal? Começando mais um vídeo. Há cinco anos atrás, eu postei um vídeo chamado Fundo do Poço da TV. Não, cinco anos não. Foi mês passado. Esse vídeo foi antes que eu mais gostei de gravar. E por uma bênção do destino, foi o que mais deu visualizações no canal. Então, apresenta a vocês... A parte dois. Eu tenho muita vergonha de dizer isso. Mas o que já era ruim, agora desandou de vez. Se vocês saíram daquele vídeo precisando de acompanhamento psicológico, eu recomendo que feche o vídeo agora. Porque depois desse vídeo, você só vai conseguir dormir com anestesia. Tipo o Michael Jackson. Nossa! Saudades aí. No primeiro fundo do Poço da TV brasileira, a gente assistiu um episódio icônico, que a Ana Maria Braga confunde um escaravelho com um queimadinho. Não, era um queimadinho. Então, nada mais justo que conversarmos com ela. A Aninha, para os íntimos, estava preparando algo para uma pessoa especial e estava ligando na casa da pessoa para chamar ela. Só que o que ela não sabia era a grata surpresa que ela ia ter na ligação. A deliciosa recepção que a pessoa teria com ela. Enquanto isso, eu vou lá para garantir que ele desce. Alô? Eu vou lá, eu vou lá no português. Quieto, Fabrício. Oi? Alô, quem está falando? Quem está falando? Eu quero falar... Com o Cícero. Com quem eu quero falar? Com o Cícero. Com o Cícero. É? O Cícero. Olha, eu desconheço essa pessoa. Ih! Ah! Desconheço essa pessoa. Você faz o favor, tira esse telefone daí, desse Cícero, porque eu sou... Eu já cansei de dizer... Eu vou chamar ele da voz. Eu vou chamar ele da voz. Desculpe, minha senhora. A gente ligou errado, tá? A mulher já atendendo o veneno. Que gostoso é o momento que você vai ligar para o seu amigo querendo revelar uma surpresa para ele e é linchado ao vivo. Desculpe, minha senhora. Já aconteceu com você de ligarem 80 nego na sua casa procurando pela mesma pessoa? Eu imagino que seja mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher, assim. Deve ter sido do mesmo. Só que uma das 80 pessoas era a Ana Maria Braga... Estola! Coitado, você vê que a Ana Maria Braga até murchou, assim. Chega a partir do coração. A Sabina Sato é uma japonesa muito conhecida na televisão brasileira. Ela não é uma pessoa, assim, ela é uma japonesa. Eu adoro ela. Ela é simpática, sincera e, além de tudo, é muito inteligente. A sua maneira. Em uma das vindas do Justin Bieber... Ah, eu lembro desse. O nome dele é Bieber? Bieber? Justin Bieber? Ela foi escalada para entrevistar ele. E eu tenho quase certeza que o pessoal da produção botou ela só para trollar. Did you imagine that it will happen with you home? Someday. I don't know what you just said. No. No, I didn't imagine that your hair style is copied for the guys and the girls are crazy for you. Putz, será que estou jogado? Mas o que você está fazendo envergonhando o nosso país para o grandiosíssimo Justin Bieber? Em certo ponto do vídeo, eu não sabia se ela estava tentando falar inglês ou se ela estava tendo uma parada cardilustratória. O Justin Bieber, no susto, quase cuspiu nela. E dessa vez eu até acharia compreensível. Sabrina, a tua casa, você não está legal. Você que está vendo esse vídeo, como é o dia do seu aniversário para você? É um momento de grande alegria ou de grande tristeza? Para a pessoa que a gente vai ver agora, é um momento de orgasmo existencial. O falecido Clodovil, que Deus o tenha, era um homem de inúmeras qualidades. Mas com certeza a maior de suas qualidades era a gratidão. Teve um dia, por exemplo, que deram uma festa surpresa para ele. E dá para sentir que ele não gostou muito da decoração, né? Mas com a sua infinita gratidão, não deixou tão escancarado assim, né? Para que a pessoa que presenteou ele não sentisse desconfortável. Olha só que emocionante a sensibilidade que o Clodovil tinha com as pessoas. Que beleza decoração. Eu adorei a decoração. Achei chique, realmente, olha. Tem presente. Nossa, mano. Tem presente, senhor. Ai, Deus. Calma aí, Deus. Eu achei coisa feia. Gratidão. Nossa, mano. Do que um homem grau. Estão gritando nesse momento porque ouve... Eita. Nossa, o que foi isso, mano? Vocês perceberam que nós tivemos um problema com a nossa repórter? Não. Vai saber se está tudo bem, porra. Percebi. Existem várias maneiras. O problema é que ela nunca vai se levantar na vida. Se levantar, vai ficar com o danabum. De se elogiar alguém. Você pode dizer que é uma pessoa legal, importante para você. É, é você de presente. Vocês foram no cego e estão dando para o... Para ser bossa. Hã? De todas as formas de se elogiar alguém, definitivamente ser bossa não é uma delas. Estão dando para o... Para ser bossa. Olha o que ela falou. Ela foi no cego e com o vídeo que trouxe para a cebola. Não, eu falei cebosa. Ah, cebosa. É que eu estou louco. Pera. Eu tenho perguntas. Por que a Hebe entendeu cebola? Para cebola. Por que diabos a mulher chamaria ela de cebola? E por que cebosa está tudo bem e cebola não? Ah, cebosa. É que eu estou louco. Peraí. Então cebosa é um elogio? Bom, eu não sei. Talvez eu que não tenha classe suficiente para elogiar alguém assim. Eu tenho que entender que eu não estou vendo aqui gentinha barata da melaia, não. Eu estou vendo vídeo de gente elegante, gente fina, gente com classe. Esse pessoal é diferente da gente assim. Eles costumam chamar uns aos outros de ceboso, que para eles é um grande elogio. Faça o teste. Vai uma pessoa que você gosta agora e chama ela de cebosa. Ah, cebosa. Veja como ela vai ficar feliz. Agora, pelo amor de Deus, não chama de cebola. Para gente elegante, esse é um xingamento mortal. É uma crítica não construtiva. Olha o que ela falou. Agora chegou aquela hora que você sabia que tinha que chegar. Você sabe o que tem que acontecer. É inevitável. Casos de família. É tanta informação que eu não sei nem por onde começar. A Cristina Rocha, digamos assim, Deus onipotente do programa, estava em um dia normal de programa, quando uma mulher começou a ficar alterada. Ela começou a brigar com a Cristina e a Cristina, Deus onipotente do programa, começou a brigar cheio de ódio, assim, mastigando a língua de tanta raiva. Até que, enfim, ela lembrou que era Deus e simplesmente decidiu que não estava mais disposta a ver a cara da mulher. Bom, os deuses têm seus próprios métodos de resolver as coisas, né? O que eu posso fazer? Onde você entra nessa história? Onde eu entro no caso de família? Você está fazendo aqui o quê? Minha filha está fazendo aqui o quê? Você está fazendo aqui o quê? Eu vi. Quem está fazendo aqui? É isso aí, Cristina. Eu estou com o papo. Eu estou participando do programa. Veio. Então, escuta, minha filha. Você é foda. E você sabe disso. Você está gritando. Eu estou gritando que você é indígena. A madame está gritando aí e eu estou aqui ouvindo. A gente, eu não vou antes programar. Tira essa mulher daqui, tira. Ih, cara. Tira essa mulher daqui. calmamente quando você pode chamar os seus lacaios e mandar ela para o inferno. Dialogar tranquilamente pode funcionar? Nossa! Até que pode. A pessoa vai ficar muito mais tranquila, sem traumas, assim... Vai. Você remover a força é ruim para os dois lados? Com certeza. Mas é muito mais é. Agora vamos falar de coisa triste, que é para o vídeo terminar bem. Uma TV local estava fazendo uma reportagem de um cadeirante que estava com dificuldades para entrar no ônibus. Ah, eu acho que isso daí eu vi, mano. Aqueles elevadorzinhos, até que o cadeirante ficou tão revoltado, tão perturbado com aquela situação, que o impossível aconteceu. Tem outro não tem, né? Enquanto os que tem não estão funcionando, não estão funcionando o elevador. Por favor, fica aí na sua cadeira. Ele está alterado. Segura ele aí. O passageiro já fica revoltado, realmente. Ele está revoltado. A gente está levando ele, o Siljanetes, para o INSS. Ele precisa aí... Não vai tentar a passagem. Só sabe aumentar a passagem. Cadê o... Porque ele tem um suficiente. Realmente é uma situação muito complicada. Eu já sinto cinco minutos falando em cadeirante. Ele está aí. Precisa aí de cadeira de roda para o INSS. É um milagre. Os milagres acontecem em momentos de grande dor. É emocionante. O cadeirante ficou tão puto que ele até se levantou e andou. O senhor consegue andar, senhor? Dê licença, dê licença aí. O senhor consegue andar? Ele estará na descrição. E eu estarei trazendo a parte três. Não se preocupem. Eu espero que vocês curtam essa série que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Tem um feedback aí legal. E, cara, realmente, a TV brasileira tem dos seus momentos, como eu direi, vergonhosos. Mas faz parte. É bom que vira meme e vira coisa para a gente ir junto. É assim que eu gosto. Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Marriam. Bochecha de nós.